Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Você já é inscrito aqui no canal? Ainda não? Então se inscreva, é rápido, é gratuito e ajuda muito o canal a crescer e a chegar a mais pessoas. Vamos, como família, levar a Palavra de Deus a cada vez mais corações e a gente conta com a sua ajuda. E você se inscrevendo e ativando o sininho, você vai receber notificação aí no seu celular dos novos vídeos aqui do canal, tá bem? Então neste vídeo nós vamos acompanhar a leitura de hoje e também o Salmo. A primeira leitura é a leitura da profecia de Amós. Assim diz o Senhor, naquele dia reerguerei a tenda de Davi em ruínas e consertarei seus estragos, levantando-a dos escombros e reconstruindo tudo, como nos dias de outrora. Deste modo possuirão todos o resto de Edom e das outras nações, que são chamadas com o meu nome, diz o Senhor, que tudo isso realiza. Eis que dias virão, diz o Senhor, em que se seguirão de perto quem ara e quem ceifa, o que pisa as uvas e o que lança a semente. Os montes destilarão vinho e as colinas parecerão liquefazer-se. Mudarei a sorte de Israel, meu povo cativo. Eles reconstruirão as cidades devastadas e as habitarão. Plantarão vinhas e tomarão o vinho. Cultivarão pomares e comerão seus frutos. Eu os plantarei sobre o seu solo e eles nunca mais serão arrancados de sua terra, que eu lhes dei, diz o Senhor, teu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo de hoje, deste dia 4 de julho, deste sábado, salmo responsorial. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. A paz para o seu povo e seus amigos. Para os que voltam ao Senhor, seu coração. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. A verdade e o amor se encontrarão. A justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade e a justiça olhará dos altos céus. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. O Senhor nos dará tudo o que é bom e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente e a salvação há de seguir os passos seus. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. E você gostou deste vídeo? Então, deixe aí o seu like, o joinha, comente, deixe o seu amém, compartilhe este vídeo. E claro, aproveite e se inscreva aqui no canal Parábolas de Fé. Deus abençoe. Deus abençoe.